Fala mais. O seu reflexo na bola de cristal A futuro perguntei Tudo mais sobre o tempo e as estações Todos os corações E os caminhos a percorrer Os olhos da chuva choram sobre o mar Sobre o mar Lágrimas doces no sal Lembro das cartas tiradas no quintal No quintal Antes do dia nascer Vai nascer E a promessa de acontecer Vai se realizar Só o tempo vem pra dizer Vamos, vamos lá Vamos, vamos Fala mais, fala mais Meu maior desejo É viver por enquanto Um pouco mais vivo Vivo e colorido Menos ou mais brilho Bem no íntimo da multidão Com as 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 Com O seu reflexo na bola de cristal Ao futuro perdover Tudo mais sobre o tempo e as estações Todos os corações e os caminhos a percorrer Vamos, vamos nós Vamos, vamos nós Camas, camas Meu maior desejo é tirar desse canto Um amor contido ou algum motivo Tudo é mais bonito pela lente aberta da paixão Vamos, camas Com as comi Com as comias Com as comias Com as comias Amém.